Vocês precisam ver aqui de pertinho, olha o naipe da unha do cara Fala turma, estavam com saudades? Estamos aqui mais uma vez por vocês, para vocês E dessa vez, no maior campeonato amador de futsal do Nordeste Campeonato Miguelense Estamos aqui para que vocês possam curtir cada momento Desse mega evento esportivo na nossa cidade E queremos saber, quem vai ser vitorioso hoje? Rodoviara ou ABF? Neto, conta para a gente, como é que está aí dentro do ginásio? Aqui estamos a todo vapor, Alan Olha só, a multidão já está bem animada aqui, agitada Pronta para o campeonato Miguelense de futsal, não é isso? E é isso aí galera, vamos acompanhar aqui com a equipe Alan Fotos Veja toda a cobertura, veja toda a resenha também, entendeu? Acompanha com a gente, vem com nós, hein? É nóis! Galera, nossa cobertura só está acontecendo graças aos nossos apoiadores Jô do Açaí tem o melhor açaí da cidade, certo? Nordeste Gás, hein? O seu gás mais rápido que existe na cidade Também não podemos esquecer Neto, estúdio e serigrafia do nosso amigo Vanildo, que sempre nos apoia, não é? Assiste o mercado, grande parceiro também da nossa cobertura E Central dos Bichos, lá próximo ao mercado público, do nosso amigo Henrique Então, você que é criador, dá para passar dentro da Central dos Bichos E mais uma vez, queremos agradecer a todos os nossos apoiadores E você que ainda não é, vem fazer parte do nosso time Então é isso gente, vamos lá Venha fazer parte da nossa equipe aqui na transmissão do Alan Fotos Veja que coisa linda, está aqui O campeonato Miguelense E é isso, acompanhe tudo Olá pessoal, estamos aqui com nada mais, nada menos que o nosso grande prefeito Reóge Que vem fazendo trabalho espetacular no nosso esporte miguelense Prefeito, o que é que o esporte pode esperar do senhor? Olha, São Miguel dos Campos hoje tem uma preocupação com toda a Secretaria E a Secretaria de Esporte também não é diferente E São Miguel dos Campos hoje nós temos o privilégio de ter o melhor campeonato de futsal Do estado de Alagoa e o dos melhores do Nordeste Então, São Miguel na parte esportiva nós estamos muito bem representados Então, nós estamos dando todas as condições necessárias Para que todas as modalidades esportivas sejam a referência aqui para o nosso município Então, se nós já somos referência no campeão, fomos campeão de futsal Queremos também ser referência em toda a outra modalidade Em skate, né? Construímos agora essa pista de skate Que vamos ser também, futuramente, grandes profissionais de skate Porque também, do jeito que nós conseguimos desenvolver o futsal Vamos desenvolver também o skate, o judô, o karatê Enfim, todas as modalidades esportivas O campeonato de campo, né? Nós temos hoje um dos maiores campeonatos de Interbairro Mais de 40 bairros participantes Então, a gente fica feliz em saber e dizer o seguinte A nossa gestão, ela se preocupa com o esporte Porque o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é a zé UABF! Tá querendo levar pau mesmo, viu? Falou em pau de ar, fica nervoso Aí vamos lá, tô aqui com o nosso grande amigo, o MC Grandão E aí, Grandão, beleza? E aí, e aí, tamo junto Me diga uma coisa, qual vai ser o placar de hoje? 2x0 rodoviária, o maior campeonato de São Miguel dos Campos Quem é que vai marcar os gols da rodoviária? Lagedo e Papo Major É isso aí Pessoal, placar de hoje, placar de hoje 3x0, pai, rodoviária 2x0 rodoviária, Papo 2x0 rodoviária 2x0 Tá unanimidade, 2x0, vamos ver lá, né? Pessoal, bom jogo, valeu Mete marcha aí Estamos aqui com o treinador do UABF, né? Não, UABF, meu amor Treinador, e aí? O time tá pronto, preparado E o senhor veio com esse coração preparado Pra aguentar fortes emoções com o UABF? Primeiro, boa noite E agradecer a Deus por mais uma oportunidade De estar aqui no UABF Nós vivenciamos o ano passado O último jogo Eu acredito que foi isso E é onde tivemos sucesso Não é diferente dessa forma A gente não pode pensar dessa forma Até porque a UABF é bicampeão miguelense E a gente tá buscando o tri E o time é bem qualificado Não desrespeitando ninguém, né? Mas vamos entrar pra ganhar o campeonato Do mesmo jeito E esse ano tá assim Aguentando fortes emoções, não é verdade? É, sempre assim, né? Eu acho que o miguelense nos proporciona isso aí Então, vocês de São Miguel Estão de parabéns Em fazer, eu acho que O melhor campeonato municipal Do estado de Alagoas Parabéns E a gente tem que estar preparado sempre pra isso aí Fala pessoal Estou aqui com esse mestre da estratégia CC Almeida Técnico do Rodoviária CC, Rodoviária vem com tudo esse ano É, primeiramente boa noite E agradeço aí pela oportunidade A gente vem humilde E como a gente sempre foi Pé no chão Mas em busca de fazer outro grande campeonato A gente vê que a torcida tá aqui em peso, não é? É fundamental essa presença da torcida? Sem dúvida Ano passado A nossa torcida só compareceu Do mata-mata pra frente Então a gente sente falta disso Dessa energia que o torcedor passa pra gente É isso aí, CC Muito boa sorte, meu irmão Muito obrigado Sucesso, viu? Valeu, cara E mais uma vez Que é Alan também Mas só que esse Alan É bom na lapada Aquele Alan da gente Não é bom na lapada não Entendeu? É o que apanha, é? É o que apanha É só apanha E aí, Alan Torcedor da Rodoviara Pronto pra esse jogão? Com certeza, né? Mais uma vez Rodoviara vai ganhar E vai Vamos até a final, né? Pra conquistar mais um título Décimo segundo Eita, meu Deus É demais E ó Esse é o cara Das transmissões, né? Tem que respeitar Tem que respeitar, né? Luciano Tem, tem Luciano, e aí? Primeiro campeonato Miguelesco Com a sua transmissão aqui Da Ferreira TV E aí, mano? Tá ansioso? Meu irmão A ansiedade é a mil, né, mano? No dia que eu for fazer uma coisa E não tiver essa ansiedade Essa vontade de fazer as coisas De querer ver as coisas acontecendo Eu paro, né? Vai desistir Então, é Vale salientar, né, mano? Que a gente quer do esporte Isso daí é o combustível pra gente, né, velho? É isso aí Luciano, valeu, mano Alan, valeu Esse é o Alan da lapada O outro só apanha E também pra deixar certo aí Com o Alan agora Môr Segurança Vamos lá Fala, pessoal Eu estou aqui no meio Dessa torcida do ABF, não é? E fiquei sabendo Que vai dar a lapada hoje No Rodoviário, é verdade? Não, a gente quer Boa noite primeiramente a todos O ABF, como sempre Entra pra ser campeão Se não tiver aquela máfia Que fizeram ano passado Pode deixar que o título Vai pra Xã novamente E o meu placar Pro jogo de hoje Com todo o respeito Aos meus amigos da Rodoviária Montaram uma bela equipe Mas hoje é 3x1 pra gente E vamos pra Xã E aí? Quanto é que vai ser o placar de hoje? O palpite pra hoje 5x1 Fora os ameaços Agora, eu fiquei sabendo Que do ABF O que mais leva pau É o Neto É verdade? O Neto parece que é acostumado, né? É verdade, meu planeador Essa semana Estávamos fazendo a cobertura No São João E a Bahrena perguntou Se o Neto queria chorar no pau O Neto levou uma garrafa pra casa Pau neles É E pra completar João Gomes falou Que o Neto vai sentir a pressão No Jeg É verdade, Neto? Lá ele Olá pessoal Estamos aqui com o secretário de esporte João Felipe Queremos saber João Qual o diferencial do campeonato Esse ano? Graças a Deus Nós temos um Deus que é perfeito Quero parabenizar o trabalho de vocês também Nós temos um prefeito Que apoia E que ama o esporte de São Miguel Esse ano As equipes vão Ter um período de jogo maior Entre um jogo e outro A gente Fizemos dessa forma Pra ajudar as equipes Na questão de patrocínio Pra ajudar os patrocinadores Nós temos um regulamento Onde tudo vai ser decidido nele Nós temos uma equipe disciplinar Muito bom E o mais interessante É que as equipes Têm o apoio Do prefeito Jorge O campeonato E vale lembrar Que é a primeira vez na história Que o campeonato de futsal De São Miguel Tá sendo realizado Quatro anos seguidos Nós temos o maior evento de Alagoas E um dos maiores do Nordeste Fala minha turma Estou aqui Perto desse homem forte O homem a cara da juventude Nosso amigo João João Muito boa noite Meu querido Mais um ano aqui Apoiando esse campeonato Miguelense Que é um campeonato Que a gente percebe Que a cidade para A cidade para E os atletas E os E a turma que vem assistir O campeonato Fica esperando ele O ano todinho E hoje aí É casa cheia Vamos assistir aí Nosso amigo Parceiro aqui Neto e Alain Vai estar transmitindo Tudo pra vocês Não é isso? É isso aí mamãe A gente só tem a agradecer Tanto a você Por apoiar o Esporte Miguelense Que a gente vem Vem vendo que seu apoio É fundamental E sem falar Nosso projeto Jo E qual é ação meu irmão? Muito obrigado Meu irmão Estou à disposição E eu desejo sucesso Para vocês Jo Mas diga aí Você toparia Bater uma bolinha aí Com a galera? Não Eu deixo para o meu amigo Alain Fala turma Estou aqui com esse ícone Josa da Asa Branca Esse cara Super gente fina O mestre da comunicação Do esporte Que esse ano Está com diferencial Vocês precisam ver Aqui de pertinho Olha o naipe Da unha do cara Pois é Isso aqui é um trabalho Perfeito Da minha queridíssima esposa Liliane Neu Design É um comercialzinho Então está aí Ela botou aqui Isso é acrílico Com o prateado Aqui viu Então Fico satisfeito Se quiser fazer as unhas Vem aqui Procura lá Liliane Neu Design Que a gente está aqui E parabéns também Pelo trabalho De você Valeu Josa Mas vamos falar a verdade Agora Você está fazendo Essa propaganda Para sua esposa Mas você não está falando O real motivo De que está com essa unha Você está ganhando dinheirinho Dá os coroas Começaram a tirar foto Nessa mãozinha Para o pessoal achar Que é a véia da lancha Vai achar Que é uma senhora Tirando assim E essa senhorinha Vai não É um senhor Viu pessoal O senhor está aqui É a mãozinha Cabelura Está com a porra Senhorinha Com essa mão cabelura Josa Parabéns pelo trabalho Sucesso E mais um ano Estamos juntos aí Viu Sou fã de vocês Vocês são fãs Isso tudo está acontecendo Graças aos nossos apoiadores Nordeste Gás Jô do Açaí Ivanil do Serigafia Central dos Bichos E o nosso amigo Assis do Mercado Estamos juntos Viu galera Obrigado pelo apoio É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho